Escolas de educação básica de todo o país devem informar até 20 de março a situação dos estudantes matriculados ao final do ano letivo de 2013. A coleta de dados faz parte da segunda etapa do Censo Escolar. São informações como aprovação, reprovação e abandono escolar. Se engana quem pensa que essas crianças estão apenas brincando. Nesta creche em Brasília, cada uma delas está sendo estimulada de forma criativa a progredir, desenvolver a cidadania e compartilhar objetos. Na lista de atividades dentro do pátio e em sala de aula, muitos minutos são dedicados a corrida, imitação de animais, colagem e pintura. Por trás das tarefas, o objetivo é aperfeiçoar a coordenação motora e psicológica, antes mesmo da alfabetização. A importância é o desenvolvimento global da criança e ela ser preparada para a escrita e para a leitura, que é um dos momentos mais importantes da infância. Aqui, além da parte pedagógica, os estudantes do turno integral têm tempo para o lazer, ao ar livre e descanso. Entre sete e meia da manhã e cinco horas da tarde, a criançada também faz cinco refeições diárias. Agora mesmo, foi servido iogurte com biscoitos e o cardápio foi aprovado. É graça! A comida é boa! A partir de um convênio com o governo do Distrito Federal, há cinco anos, esta creche oferece educação gratuita, em tempo integral, a 208 aluninhos, de dois a quatro anos. A maioria de baixa renda. Quem conhece cada um pelo nome e sobrenome é Zulenir. A secretária da escola é responsável por organizar as informações sobre os estudantes neste acervo. E uma vez por ano, ela cadastra as informações, como o número de matrículas, aprovações, reprovações, professores e sobre a instituição, diretamente no sistema do Censo Escolar da Educação Básica. O prazo para fazer o registro online, relativo ao ano passado, termina em 20 de março. Até lá, Zulenir vai rever cada pasta para não errar no preenchimento dos dados. Primeiro a gente recebe um caderno com as informações. A mesma coisa que tem no sistema, a gente recebe. Então a gente vai preencher primeiro, para não ter nenhum erro, e depois a gente vai passar esses dados para o sistema. Aí no sistema tem o cadastro da escola, tem sobre a direção, tem sobre professores, os alunos, formação de turma. Aí é tudo feito no sistema. O Censo Escolar da Educação Básica é um levantamento anual de dados estatísticos e educacionais em todo o país, coordenado pelo INEP. As informações são repassadas pelas escolas públicas e privadas, com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação. O último Censo Escolar da Educação Básica, divulgado no ano passado, mostra que em 2012, o número de vagas na educação infantil cresceu cerca de 10,5%. O destaque foi para creches como esta, com atendimento específico para crianças de até 3 anos. Assim, conhecendo melhor a estrutura da educação básica, o poder público elabora políticas específicas para o setor. E então, a meninada que começa a interagir com o mundo novo, o da primeira escola, não tem com o que se preocupar. Aos 2, 3 e 4 anos, estão felizes, apenas por dividir o espaço escolar com amigos e professoras. Além das escolas da educação básica, as instituições de educação superior federais também devem encaminhar as informações até 18 de março para o Censo da Educação. As informações devem ser enviadas pelo portal do INEP.